o salve rapaziada beleza como vocês estão eu estou bem e hoje estou no terceiro episódio da nossa série do prata ao global estamos ouro um atualmente tá galera só que hoje eu tô aqui para fazer um teste diferenciado hoje eu vou testar nada mais da menos que uma sensibilidade nova tá gás é uma ciência que é uma ciência que poderia ser ideal ao meu mousepad ao meu mouse então vamos ver se de certa forma ela se destaca né tomei dano bomba aí dano bomba tem um cara caiu o cara lagou de lado o cara de lado do ct é boa boa e não tá off o jogo fica mais fluido mano quando você tem uma sensibilidade mais leve eu vou jogar só de diga agora eu não pego hs velho liga é mentira ai papai ai papai para ai uuuh cabecinha 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 caralho tch palácio último se não mata o palácio é o palácio tchau janeiro e aí o que é isso o 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 Nossa, o cara morreu ainda 2,5 L, último O cara morreu ainda, viagem É, galera, em parceria com o K-Drop O canal de TCSGO vai sortear 5 facas Sendo 2 facas em um sorteio E 3 em outro Vale muito a pena você participar desse sorteio Porque são poucos depositantes Como vocês podem ver, atualmente tem só 3 depositantes O valor mínimo de 2 dólares Se depois de 2 dólares você já tá participando Não vai precisar preencher filmagem nem nada É só você entrar no site, depositar o pôr na TCSGO E clicar no link da descrição Pra participar do sorteio, tá bom? Muito simples e fácil, venha participar e ganhar uma faquinha, mano Não vou zoar, rapaziada, porque o jogo tá muito fácil, tá ligado? Até porque eu zoado um jogo fácil desse Nossa Que é isso? Não, não, não o que é isso? não estou indo estou chegando? Eu estou a ir com os bombais Eu estou a ir com os bombais O que é que é isso? É isso? Eu estou a ir com os bombais Depliando, fortalecer E transformando Oh, o que é ele? Viu? Como vocês viu Eu vim graça, mas vamos ver se a gente teve algum up, alguma coisa, né? Ué? Mas beleza, rapaziada. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever e acompanhar os próximos vídeos da nossa série aí.